Tipo, naquela época ali, acho que foi um dos piores momentos, que eu não sei toda a história por trás de você, mas naquela época nós vimos ali quase aquela fatalidade que aconteceu com o Japa lá, né, velho? Então, já no caso do meu primo, né, como ele saiu, ele fez um monte de trabalhos e tudo e tal, aí ele passou um tempo, foi, ele voltou pra Bahia, passou a morar lá, e aí ele tava com a menina, depois ele foi morar em Pernambuco, e aí ele voltou pra Bahia, e da Bahia ele voltou pra morar em São Paulo, né, e aí ele morou, tava com a menina aí, e ele passou a morar aqui, entendeu, e aí, infelizmente, né, e nesse dia, engraçado que nesse dia, um dia antes, a menina dele foi, a filha nasceu, aí eu falei com ele, eu digo, eu chamava ele de jagunço, né, de jagunço, cara, na segunda-feira eu tenho um trampo pra fazer, produzindo, né, cara, tem um trampo pra você fazer aqui, e aí? Ele, não, beleza, de jagunço, olha, na segunda-feira, na segunda-feira eu pinto aí, então, eu digo, não, não precisa mandar nada pra você, não, aqui é rapidinho, você mata na hora aí, isso foi numa, acho que foi numa quinta-feira que eu falei isso com ele, foi na quinta, aí pronto, na sexta ele saiu, ah não, acho que na sexta, acho que a menina nasceu, e acho que no sábado foi que ele saiu pra poder comemorar, e aí? Aconteceu aquilo, né, eu falei com ele numa quinta-feira, eu acho que na sexta a menina nasceu, eu acho que foi isso, se eu não tô enganado, entendeu? E no sábado ele saiu, e aí não voltou mais. Foi uma notícia que, na época, chocou demais, né, velho? Aí, cara, e aí, ele tava, deu como desaparecido, e aí, poxa, fiquei doido, né, um liga pra um, um liga pra outro e tal, e aí, na segunda-feira, quando foi na segunda, a gente, cara, vamos procurar ele, aí eu, o cunhado dele, né, mais alguns amigos, a gente rodou o centro todo procurando, não sei, sei lá, daquele, tá, um canto desse aí, jogado, aí procuramos, saímos pra procurar, aí isso foi na segunda, quando foi na terça, a gente saiu de novo, e nada, fomos lá pra região da luz, rodamos aquilo tudo ali, na Glet, na Júlio Prestes, nada, e, cara, o único jeito, só se a gente for, no IML, eu digo, nossa, velho, não, vamos ver, aí quando foi numa quarta-feira, a gente foi lá, não, a gente foi na terça-noite, quando foi na terça-noite, a gente foi lá, e disse, olha, não tem como fazer reconhecimento, né, e só amanhã, se vocês quiserem vir aqui amanhã, aí, na quarta de manhã, a gente foi lá, né, no IML, aí, sentamos numa mesa, aí a menina lá, vamos rodar aqui pra ver, e aí, a menina no computador, né, vendo as fotos do, tá aí passando, 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 a gente encontrou, você é doido, o, eu me lembro, na época, algumas reportagens, você é doido, aí, é isso, aí, aquilo, aí, aí, aí vem um filme, né, aí vem um filme, aquele filme na cabeça, desde o dia, do primeiro dia que eu chamei ele, pra entrar na banda, até o dia que ele ficou, ele sai, já não dá pra mim, cara, tranquilo, você sabe, né, amizade é a mesma, e a gente continuou se falando, a gente saía até junto, mesmo ele fora, a gente saía junto, aí, mas, aquela coisa, é, realmente, é, vítima de um sistema que, que a população sofre até hoje, né, que é o problema da violência, é, a violência, infelizmente, eu me lembro que, naquela época, eu tava até, acho que foi, não sei se foi no programa da Sonha Abraão, tava você, tava, tava, tava quem, o outro, tava, você foi Billy, foi Dequinho, da galera, o Billy foi ou não fui? Ah, foi, acho que foi Billy que foi. Não, 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 não fui, não, não, chamou, a menina, me chamou, não, 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 tem clima, velho? não, eu tava na, a gente tava na correria pra organizar funeral, cara, como é que eu vou pra televisão, falar aí? aquilo ali foi algo que, foi uma perda pra família, com certeza é uma das piores, e pra música, velho, a gente perdeu um grande músico, né? Um grande músico, um grande artista, né? É. Que ele se tornou, consequentemente, ele se tornou um artista, não era só um saxofonista, além da musicalidade, que ele era muito bom, e a parte artística dele, que nasceu de uma forma natural, né? É. Né? Porque, poxa, ele lá, dançando e tal, né? O olho puxadinho e tudo, né? Isso acabou, é porque aquela coisa foi algo que foi desenvolvendo nos shows. Exatamente. Foi desenvolvendo nos shows, né? Não foi algo assim estritamente projetado, não, você vai fazer isso, Alex vai fazer isso, e Del vai fazer aquilo, não. Foi de forma natural, porque a gente começou a fazer, né? O Luizão festando show, colocando show, e aí a gente vai fazendo, e aí a gente sentia a reação do público, né? Dentro dos shows que a gente fazia. Então, Então foi do nosso, né?